Preso na ilusão da minha mente, surpreendente o quanto posso pensar nessa situação Trancafinhando minha alma em uma caixa de sangue, aceito toda essa minha posição Percebi que isso é uma guerra e de qualquer modo essa guerra no final deveria ganhar Já não tenho saída, minha única saída é o meu lado desumano aceitar Antes disso deixa eu te contar, como um rei um monstro sem alma eu precisei me transformar O mal escondido na beleza, eu era a presa perfeita e assim ela foi me emboscar O interesse nas mesmas coisas e a sintonia, pensei que naquele momento iria rolar Mas era pelo contrário, e no caso um gol a garota veio a se revelar Dos lados de uma mesma face escondem o monstro em mim Enquanto um lado diz não, o outro insiste em sim Transformação reflete a dor que tanto minha alma sofreu Metade humano e metade gol, esse é o verdadeiro eu O verdadeiro eu Ainda se escondeu por muito tempo A necessidade de se alimentar de carne humana para assim eu mesmo continuar vivendo Me sinto fora de lugar, chego a me perguntar o que eu estou fazendo aqui Incontrolável, desejo e saciavo é meu medo até quando minha fome por humanos vai seguir Caso irreversível, no caso do desastre os órgãos dela vieram pro meu corpo Entre morrer naquela queda e ser metade gol era muito melhor se no final eu estivesse morto É como um pesadelo inacabável, um sonho ruim em que eu não tenho hora para acordar Já não me resta nada, a minha única saída é o meu lado gol aceitar Dos lados de uma mesma face escondem o monstro em mim Enquanto um lado diz não, o outro insiste em sim Transformação reflete a dor que tanto minha alma sofreu Metade humano e metade gol, esse é o verdadeiro eu Flores brancas se tornam vermelhas Manchadas pelo sangue dessa minha dor Vocês pensaram que eu deveria parar, mas agora o massacre apenas começou Não devolver mais ninguém pelo que eu devo fazer ou pelo que eu devo mudar Agora só resta você, só resta o seu lado desumano finalmente aceitar Dos lados de uma mesma face escondem o monstro em mim Enquanto um lado diz não, o outro insiste em sim Transformação reflete a dor que tanto minha alma sofreu Metade humano e metade gol, esse é o verdadeiro eu Dos lados de uma mesma face escondem o monstro em mim Enquanto um lado diz não, o outro insiste em sim Transformação reflete a dor que tanto minha alma sofreu Metade humano e metade gol, esse é o verdadeiro eu Dos lados de uma mesma face escondem o monstro em mim Enquanto um lado diz não, o outro insiste em sim Transformação reflete a dor que tanto minha alma sofreu Metade humano e metade gol, esse é o verdadeiro eu Metade humano e metade gol, esse é o verdadeiro eu Que o outro insiste em sim